Correia, eu estou iniciando aqui um protesto em nome dos anestesistas dos Tocantins que estão há um ano sem receber a sua remuneração. Anestesistas do Estado do Interior já estão passando fome, já estão no caso se desfazendo de suas propriedades para tentar alimentar a sua família. Após várias tentativas de negociação com o governo e esgotadas todas as esperanças, fomos obrigados a adotar essa medida mais radical. Espero que em breve o governador do Estado se sensibilize com a situação dos anestesistas do Estado do Tocantins. Muito obrigado.